Wilson Witzel, novo governador do Rio de Janeiro, terá pela frente um estado falido, corrupção e violência. Na reportagem de Adriana Maria, veja análise sobre o novo governo e como fica a composição da Assembleia Legislativa. Wilson Witzel, do PSC, é o novo governador do estado do Rio. Durante a campanha, o combate à criminalidade foi a sua maior bandeira e reafirmada no seu discurso de posse. Vamos reorganizar as estruturas policiais para serem capazes de investigar, de prender aqueles que comandam o crime organizado e fazem da lavagem de dinheiro a fonte que abastece o comércio de drogas, armas e a desgraça e o câncer da corrupção. O novo governador recebe um estado falido. Pega o estado nessa situação pelo lado econômico difícil e agora a gente vive um momento também de crise política do sistema representativo. Então ele tem dois tipos de crises para lidar. A questão da violência também, que a gente vê que vem crescendo aqui no Rio de Janeiro, e como lidar com essa nova Assembleia também. A maior bancada da LERJ ficou com os partidos de direita. A esquerda entra muito fraca, porque o PT perde cadeiras, entra só com três deputados, tinha seis deputados. A gente tem o PSOL, sim, que conseguiu manter cinco cadeiras. Então é uma bancada mesmo unida, muito pequena. A gente vai ter um embate e é provável que o embate seja vencido por eles mesmo, pelo lado mais da direita. Para a segurança, Witzel prometeu medidas polêmicas, como abater qualquer criminoso que esteja com fuzil. Se formos fazer uma operação, quem estiver lá, se não se entregar, será abatido ou então será preso. Para Carolina de Paula, o cenário é nebuloso. Eles vão acabar ficando com um poder muito forte, concentrado nesse executivo que já vai predominar para esse lado mais da polícia, fortalecendo esse poder policial. E a questão da defesa dos direitos humanos também vai para o PSL, que também já coloca um alinhamento com essa política do governador. Então você tem uma perda tanto no executivo quanto no legislativo, dentro da mesma área. Deixando a cobrança e essa questão de fiscalização totalmente para a sociedade. A gente vai ver se a sociedade vai conseguir se organizar nesse sentido de fiscalizar e cobrar. Porque se for depender do legislativo é muito complicado. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.